É o M4 abusado, então pega a visão Aica, liga, é o gringo beat, pô É que eu fiquei com a novinha na caladinha Pensei que não dava em nada, eu me enganei com a bichinha Quando o sangue esquentou, ela se transformou Gritando bem alto, olha o que ela me falou Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, tira, joga na vó, vai filhada Vai filhada Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na vó, vai filhada É o M4 abusado, e aí Gustavo Barbie Silas Barbie Shop, brabo demais É que eu fiquei com a novinha na caladinha Pensei que não dava em nada, eu me enganei com a bichinha Quando o sangue esquentou, ela se transformou Gritando bem alto, olha o que ela me falou Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira, joga na vó, vai filhada Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira joga na boca Vai filha da puta Vai filha da puta Bota tudo lá dentro, maltrata, me achata Tira, joga na boca, vai filha da puta Bota tudo lá dentro, maltrata, me achata Tira, joga na boca, vai filha da puta 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 Apareceu o miserável